Por querer-te lá pra sempre Meu amor, venho dizer-te Que te amo loucamente Que jamais posso esquecer-te Se eu pudesse acariciar Esse seu rostinho lindo Mataria esse desejo Que por ti estou sentindo Vem acalmar essa dor que estou sofrendo Vem consolar o meu pobre coração Ouça querida o que estou dizendo Nesta minha sincera confissão Eu te adoro tanto, tanto Mais que tudo nesta vida Vem, venho, fique sabendo Que tu és minha querida Vem, venha para os braços meus Acabar com essa dor Para mim, venha para o meu eterno amor Vem acalmar essa dor que estou sofrendo Vem consolar o meu pobre coração Ouça querida o que estou dizendo Nesta minha sincera confissão Vem, venha para o meu eterno amor Vem, venha para o meu eterno amor